Capítulo 46 a 51. Em um planeta desconhecido, enquanto Raditz e todos conversavam, dois Saiyajins os ouviam. Nappa perguntou, o que eles disseram é verdade Vegeta? Frieza destruiu o planeta Vegeta? Vegeta cantarolou, talvez. Depois de ouvir por mais algum tempo, Vegeta gritou o impossível. Como alguém pode ter um poder de 530 mil? Nappa também ficou surpreso. Eles têm muita informação Vegeta. Vegeta a sentiu. E quando Goku e Pin ligaram, Vegeta sorriu maliciosamente, parece que Kakarot e sua esposa não são tão fracos quanto pensávamos. Raditz está pronto para isso. Nappa também riu e começou a ouvir a conversa novamente. Depois de um tempo, Goku tentou puxar Raditz para o seu lado, Vegeta ficou com raiva e sabia que Raditz não era páreo para os Saiyajins na Terra. Então ele clicou em seu rastreador e pediu a Raditz que voltasse planejando ir pessoalmente recrutar Kakaroto e sua família, para trabalhar sob ele. Ele estava ficando mais irritado quando Goku e Minch falaram mal dele e de seu pai e juraram ensinar-lhes uma lição. Então, quando Raditz decidiu ficar com Goku, ele ficou irritado e os chamou de traidores da raça Saiyan. Nappa também gritou com Raditz dizendo que ele lidaria pessoalmente com ele se desobedecesse a Vegeta. Depois que Raditz destruiu o rastreador, Nappa falou Vegeta precisamos ir e ensinar uma lição a esses traidores. Vegeta a sentiu. Você está certo Nappa. Eles me desrespeitaram e também meu pai Rei Vegeta. Eles são apenas um bando de Saiyajins de classe baixa. Como eles se atrevem a trair seu príncipe? Nappa concordou e perguntou, então, o que faremos agora? Vegeta riu ha ha ha, eu sou o príncipe de todos os Saiyajins. Se eles não trabalharem para mim, eles não viverão. Venha vamos para a terra Nappa. Aceite alguma missão no caminho para a terra. Agora vamos embora. Ele então pensou Freyza, Kakarot, Raditz. Vou fazer todos vocês pagarem. Ninguém mexe com o príncipe Saiyan. Atualmente de volta à terra, Goku tinha acabado de trazer Raditz de volta. Raditz disse, está quase na hora da chegada deles, Kakarot. Mal posso esperar para lutar contra eles. Você cumpriu sua palavra e meu poder aumentou mais de 10 vezes o de Vegeta, mesmo sem aquela técnica. O antigo Namekusei Jin também era incrível. Eu nunca soube Namekusei Jin tinham poderes tão grandes. Ha ha. Goku balançou a cabeça. Você ainda não está pronto, Raditz. Vegeta pode se transformar em um macaco gigante e seu poder será de 180 mil naquele momento. Então eu vou fazer você atingir 10 vezes esse poder. Raditz ficou surpreso, Kakaroto. Posso mesmo? Mas não há mais tempo. Goku apenas sorriu. Ele então foi até suas meninas e filhos que estavam prontos. Goku então beijou Bulma e Shishi, pois ele não os veria por algum tempo. Ele então pegou Mint, seus três filhos e Raditz se circulou ao Gunk na tatuagem em sua mão e ativou uma fenda espacial e entrou com eles. Raditz ficou surpreso ao ver o ambiente branco. Goku então explicou, esta é uma câmara do tempo Raditz. O tempo dentro e fora são diferentes. Um ano aqui dentro é apenas um dia lá fora. Ele então introduziu as funções da câmara do tempo. Esta sala é o centro do espaço. À medida que você se aprofunda, a pressão, a gravidade e a densidade do ar mudam. A temperatura também é imprevisível. As câmaras de gravidade nas quais você treinou foram projetadas após esta câmara de tempo. Raditz a sentiu em compreensão. Goku olhou para todos e continuou ok pessoal, vamos treinar aqui daqui a um ano. Ele então puxou algumas cápsulas da câmara de cura e as deixou cair. Então ele disse, crianças, lutem contra seu tio um por um. Se ele usar Kaioken, você pode se tornar Super Saiyajin e vencê-lo. Apenas não o mate. E Luna, você não pode se tornar Super Saiyan. Se você quiser ir Super Saiyan então lute com sua mãe. Ele então foi para o lado e começou a meditar. Com o passar do tempo todos começaram a melhorar. Goku também mostrou sua forma Super Saiyan e forma Super Saiyan 2 para Raditz e Garoto. Ele ficou tão surpreso ao ver o nível de poder na casa dos bilhões e quase desmaiou. Goku permaneceu na forma Super Saiyan 2 o máximo que pôde. Ele queria controlá-lo tão bem para poder se transformar sem gastar muita energia. E ao conseguir isso, será mais fácil alcançar o Super Saiyan 3. Goku também sabia do anime que o Super Saiyan 3 desperdiça muita energia para que ele quisesse se adaptar perfeitamente ao Super Saiyan e portanto, quando ele alcança SS3, ele poderá aproveitá-lo melhor. Mint também melhorou. Ela alcançou a versão Super Saiyan polida e se tornou uma mulher musculosa. Gohan e Trunks estavam constantemente lutando contra Raditz e batendo nele todos os dias, ganhando uma boa experiência de luta. Luna sempre lutou com Mint e às vezes com Goku em sua forma Super Saiyan. Ela também lutou contra Raditz em sua forma normal com Trunks e Gohan regularmente. Raditz teve uma experiência de quase morte muitas vezes e recebeu muitos Zenkais. O treinamento foi duro para Raditz. Mas como ele viu sua própria melhora, ele não podia reclamar de apanhar dos garotos. As crianças estavam gostando de bater em Raditz. Raditz foi jogado dentro da câmara de cura após cada espancamento que recebeu. O poder de Raditz aumentou gradualmente depois de meses. Ele foi capaz de afastar as crianças, mas as crianças começaram a conspirar contra ele e ainda bater nele no final do dia. Goku e Mint também brigaram muitas vezes. Raditz, que viu o poder dos Super Saiyans adultos, queria alcançar esse tipo de poder. Então ele não reclamou de nada e continuou a ouvir Goku. Goku disse a ele que ele deveria atingir um poder de batalha de 10 milhões para poder alcançar o Super Saiyan sem passar por uma experiência traumática. Trunks disse que ele se transformou em Super Saiyan ao cair da escada quando era criança, o que fez Goku bater no rosto e rir de menta. Raditz se dava bem com as crianças e se sentia feliz mesmo que o espancassem. Assim um ano se completou e Goku ativou a porta do espaço e uma fenda se abriu. Todos eles entraram na fenda e voltaram para a mansão. Apenas um dia havia se passado lá fora. Depois de treinar por um ano dentro da dimensão do espírito e do tempo por um ano inteiro, Raditz atingiu um nível de poder de 2 milhões após seu treinamento duro. Ele também foi capaz de usar Kaioken 15x facilmente. Ele também poderia usar 20x por um curto período de tempo. Mint também pediu a Goku que lhe ensinasse a técnica Kaioken e Goku a ensinou. Ela agora poderia usar Kaioken 20 facilmente e também usar 2x Kaioken em seu estado Super Saiyan perfeito por um curto período de tempo. Goku mesmo depois de muitas tentativas, não conseguiu usar Kaioken em seu estado Super Saiyan 2. Ele sempre ficava gravemente ferido e desmaiava quando tentava. Devido a isso, seu poder base aumentou para 28 milhões com o Impulso Zenkai. As crianças também tiveram uma melhora de Deus. Eles poderiam controlar perfeitamente suas formas de Super Saiyan e logo alcançariam o verdadeiro Super Saiyan. O nível de poder de Gohan era de 500 mil. Trunks atingiu 350 mil e Luna atingiu 1,5 milhão em poder de batalha. O treinamento foi frutífero para dizer o mínimo. Quem teve mais melhora foi o Raditz. Seu nível de poder aumentou de 350 mil após seu treinamento com Neo para incríveis 2 milhões. Ele também ficou muito feliz com isso. Raditz também aprendeu sobre as esferas do dragão e perguntou se ele seria capaz de reviver seus pais. Mas água fria foi derramada em sua cabeça quando ele soube que apenas mortes recentes podem ser revividas. Muito provavelmente pessoas que morreram dentro de um ou dois anos. A.N. Será assim ou Vegeta poderia ter revivido o planeta Vegeta e se tornar rei novamente ou o velho Kai não teve que sacrificar sua vida para reviver Goku depois de 7 anos na saga Bull. E será melhor assim. Caso contrário, os pais de todos poderiam ser revividos. No espaço, Vegeta e Nappa mataram todos os nativos de um planeta próximo à Terra, explodiram o planeta e completaram sua missão. Em seguida, eles seguiram o curso diretamente para a Terra. Vegeta estava ansioso para ensinar uma lição a alguns Saiyans de classe baixa. Ele disse para si mesmo primeiro vou cuidar dos traidores e depois será a vez de Freyza pagar pela destruição do planeta que eu deveria governar. Nappa também estava ansioso para bater em Raditz. Ele estava sorrindo de orelha a orelha. Nappa era apenas um homem simples que não pensava muito usando seu cérebro. Tudo que ele fez foi ser leal à Vegeta. Mal sabia ele que o pequeno Saiyan o considerava apenas uma ferramenta. Depois que eles voltaram para a mansão, todos fizeram uma pausa no treinamento e relaxaram. Goku curtiu com sua família. Ele levou Raditz para visitar sua empresa e Raditz ficou feliz ao ver que o nome da empresa incluía o nome Saiyan. Raditz sentiu que voltou a ser o garoto que queria viver com sua família novamente. Ele estava feliz com sua escolha. Seu caráter mudou para o bem. Ele começou a ver os humanos não como fracos, mas como uma espécie resiliente que próspera para sobreviver. Ele gostava da vida pacífica. Raditz se sentiu orgulhoso de ver seu irmão e sua família. Ele começou a respeitá-lo. Ele começou a ver seu pai cada vez mais em Goku. Ele também se parecia exatamente com o pai. Raditz não era uma pessoa que procurava adversários mais fortes e lutava contra eles pela emoção. Ele era mais parecido com sua mãe Jine, que se importava com os outros até que ele se juntou à Vegeta e mudou. Agora ele voltou ao que era antes e depois de conseguir uma nova família começou a cuidar deles. Ele também começou a treinar sozinho. Mesmo quando Goku disse a ele que era treinamento suficiente porque ele queria proteger sua nova família e seu novo lar. Ele queria alcançar o Super Saiyan. Em um planeta distante, uma nave espacial danificada pousou e revelou um soldado de freeza que estava gravemente ferido. O soldado foi resgatado por um Saiyan que se parecia exatamente com Goku vestindo uma armadura Saiyan. Ele tinha cinco companheiros com ele que eram de diferentes raças alienígenas usando o mesmo tipo de armadura. Eles cuidam do soldado e ele revela as coisas que viu em Namekusei, sobre as esferas do dragão, e também um Super Saiyan que venceu Lesma. O Saiyan era Turlis. O soldado freeza ficou assustado ao ver a cara de Turlis pensando que ele era o Super Saiyan que lutou contra Shug. Mas como o mal-entendido foi esclarecido, ele teve que revelar o que viu para ele. Turlis ficou chocado ao saber que o Saiyan que se parecia com ele havia se tornado um Super Saiyan, mas mais ávido pelas esferas do dragão. Ele tentou matar o soldado após obter a informação, mas as forças dos Colers que estavam atrás de Turlis pela semente o atacaram na hora certa e deixaram o soldado de frieza escapar. Turlis também teve que escapar, mas ele teve que revelar o segredo das esferas do dragão para a força mais legal para ganhar algum tempo para sua fuga. Depois de escapar das forças mais frias, ele e sua equipe voaram em uma cápsula espacial em busca de um planeta cheio de força vital para plantar a semente. Sua equipe também voou em diferentes direções para encontrar um planeta adequado. Após meses de busca, um dos membros do Triturador finalmente encontrou um planeta azul cheio de força vital. Então ele voltou para os outros para compartilhar a notícia. Turlis quer ficar mais forte antes de tentar coletar as Dragon Balls, pois pensava que estava sendo protegido por um Super Saiyan. De volta à Terra, duas bolas redondas que pareciam a queda de um meteoro caíram no meio da cidade leste. Da espaçonave saiu um enorme homem careca e corpulento com uma cauda vestindo uma armadura e um cara baixinho do McDonald's também com uma cauda vestindo uma armadura. Quando eles saíram, o homem corpulento falou então o que devemos fazer com esses tolos boquiabertos. Eles estão me irritando Vegeta. O baixinho respondeu, ó, eu não sei. Por que você não escolhe Nappa desta vez? Ao ouvir isso, Nappa falou, ó Vegeta, você realmente é muito gentil. Muito obrigado. Vegeta riu dizendo, não mencione isso. Então Nappa flutuou um pouco e concentrou a energia em suas mãos. Quando ele estava prestes a atirar, seu rastreador apitou e Goku apareceu. Assim que ele apareceu, Goku falou, ó, então aqui está você. Estávamos esperando por você. Por que você não me segue para fora da cidade? Vegeta bufou, umf. Se não é Kakarot. Tudo bem, vamos jogar o seu jogo. Vamos Nappa. E os dois começaram a seguir Goku e se dirigiram para o local onde Hadithis e as crianças estavam esperando com Mint. Não demorou muito para Goku chegar com o Saiyans. Goku teve que limitar sua velocidade para os dois Saiyajins acompanharem. Vegeta teve uma má premonição ao testemunhar que a velocidade de Goku era igual à dele. Nappa estava um pouco atrás, seguindo-os. Quando chegaram, viram Mint e as crianças sentadas em cima de uma toalha de piquenique e comendo alguma coisa. Hadithis estava flutuando um pouco na frente como se estivesse esperando pelos Saiyajins. Goku pousou ao lado de Hadithis. Vegeta cerrou os dentes vendo hortelã e as crianças se relaxaram como um piquenique assistindo a um filme e gritaram Eu sou o príncipe de todos os Saiyajins. Como a escória de classe baixa pode me insultar assim? Nappa os derrote. Nappa cenou com a cabeça e plantou quatro Saibamen. Um para cada criança e um para Hadithis enquanto eles enfrentavam Goku e hortelã que eles pensavam ter um nível de poder de 500 cada. Logo quatro Saibamen apareceram e Goku assobiou. Nappa e Vegeta sorriram e Vegeta falou com o Saibamen. Vocês quatro derrotem aquelas crianças e esse garoto Hadithis. Ele então se virou para Goku Kakarot. Eu vou lutar com você. Nappa você enfrenta essas mulheres. Eu vou te mostrar o que vai acontecer acontece quando você tira sarro desse príncipe. Goku não conseguiu mais segurar o riso e riu alto. Ele sempre ria ao ver Vegeta gritando sobre o príncipe de todos os Saiyajins e o orgulho Saiyajin no anime. Ele riu um pouco e falou. Ha 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 ha. Vegeta você é hilário. Desculpe estourar sua bolha. Mas Hadithis aqui quer lutar contra Nappa. Como você conseguiu seu Saibamen, eu também tenho um, e ele estará aqui em breve. E estará lutando contra você e eu junto com minha esposa e filhos ficarei apenas assistindo curtindo o belo piquenique. Vegeta riu ha 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 Kakarot. Você é um bom comediante, se devo dizer. Hadith sorriu. Ele tinha visto o Saibamen que Goku treinou e usou para a agricultura. Cada um deles tinha grande poder. Muitos deles tinham um nível de poder de mais de 10 mil. Especialmente o Saibamen chamado Kaba tinha um PL de 30 mil que era muito mais forte que Vegeta. Hadithis estava rindo por dentro imaginando a cena de Vegeta não sendo capaz de derrotar um Saibamen. Tanto Vegeta quanto Nappa o venceram por um Saibamen muitas vezes antes. Então isso o deixou muito feliz. Ele sabia que hoje era o fim do orgulho de Vegeta. Como se estivesse na fila, Kaba chegou e pousou ao lado de Goku. Goku ao vê-lo apresentou seu nome é Kaba. Ele será o único a lutar contra você, Vegeta. Ele então olhou para Hadithis e acenou com a cabeça e olhou de volta para Kaba. Agora Kaba, faça como discutimos antes. Mate o Saibamen inimigo primeiro e então pegue o baixinho e quebre suas ilusões orgulhosas. Kaba acenou com a cabeça e disparou uma explosão de seu dedo que engolfou e matou todos os outros Saibamen e ele sorriu para Vegeta e ligou. Goku voltou para sua família e começou a comer sua pipoca de frango favorita. Kaba e Hadithis aumentaram um pouco. O solteiro em Nappa e Vegeta apitou e parou em 9.500 cada. Nappa abriu bem a boca e disse Vegeta, o nível de poder deles. Vegeta ficou furioso ao ver o poder do Saibamen e também o aumento do poder de Hadithis. Ele removeu seu soltério e o esmagou gritando, it's over 9.000. A N, tive que fazer isso. Não me culpe. Goku sentado bem atrás bateu palmas rindo da fila. Ele trabalhou duro para ouvir isso. Antes que os Saiyajins chegassem, Goku disse a Hadithis e Kaba seu plano de batalha. Hadithis e Kaba, antes da luta começar, apenas aumentem seu poder para cerca de 9.500 para eles lerem no solteiro. Hadithis perguntou, mas por que Kakarot? Eu não entendo. Por que 9.500? Goku respondeu, confie em mim, vai ser divertido. Apenas faça isso por mim. Ambos assentiram. Goku então usou seu rastreador e ambos praticaram para obter seu nível de poder para um número exato. Goku os treinou para isso o dia todo. Vegeta estava muito zangado porque seus supostos subordinados estavam zombando dele com o Saibamen, mas não sabia como o Saibamen ficaram tão fortes. Até como aquele fracote do Hadithis ficou tão forte. Ele pensou deve haver algum tipo de segredo neste planeta. Eu preciso encontrá-lo. Nappa, por outro lado, estava com medo. Seu nível de poder era menor e ele não podia lutar contra oponentes com um nível de poder de 9.500. Neste momento Vegeta liberou sua energia gritando vamos acabar com isso com Nappa. E se preparou para atacar. Mas ao mesmo tempo o Hadithis e o Saibamen se prepararam para a batalha. O rastreador na orelha de Nappa estourou. Ele leu claramente o poder do Saibamen parando em 30.000 e o solter estourou lendo o nível de poder de Hadithis em 80.000. Isso significava que Hadithis tinha um PL ainda maior que 80.000. Nappa estava morrendo de medo. Ele só queria fugir agora. Hadithis ainda estava aumentando seu nível de poder e Vegeta podia sentir o pavor disso. Parecia que estava muito acima de Freyza. Vegeta esteve na frente de Freyza muitas vezes e ele também conhecia vagamente o poder de Freyza e não era páreo para ele. Ele sentiu como se estivesse na frente de um gigante quando estava na frente de Freyza. Mas agora vendo Hadithis, ele sentiu que Hadithis é uma montanha em comparação com Freyza. Ele balançou a cabeça e gritou, não é possível. De jeito nenhum. Eu sou o príncipe de todos os Saiyajins. Como uma escória de classe baixa pode me superar? Neste momento o Saibamen avançaram para atacar Vegeta e Hadithis desapareceu e apareceu ao lado de Nappa. A luta começou. Hadithis desapareceu e apareceu perto de Nappa. Nappa estava com muito medo de atacar. Hadithis sacudiu a testa careca com um dedo e isso fez Nappa voar. Vegeta estava sendo atacado por Kaba e sendo empurrado para trás. Era o seu pior pesadelo tornado realidade. Ele nunca imaginou que esse dia chegaria em sua vida. Ele era um homem muito orgulhoso, mas hoje estava sendo destruído por um mero Saibamen e alguns Saiyans de classe baixa. Ele se virou para ver Nappa sendo sacudido pelos dedos de Hadithis. Ele não aguentava mais. Ele gritou chega, e explodiu toda a sua energia e abriu um espaço entre ele e o Saibamen e criou uma bola branca com sua energia e a jogou no céu atrás de Goku e sua família. Ele não queria que todos eles se transformassem. Quando a bola atingiu o céu, ele riu ha 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 vou fazer você pagar por me humilhar. Todos vocês vão morrer. Goku vendo isso gritou Kaba, chega de voltar. Hadithis os deixou se transformar e então derrotou os dois. Ao ouvir isso, Kyabe voltou e voou em direção a Goku. Hadithis sorriu. Depois de algum tempo, tanto Vegeta quanto Nappa se transformaram em sua forma de macaco gigante. As crianças aplaudiram vendo isso. Goku também sorriu. Hadithis não olhou para a lua artificial, então ele não se transformou. Após a transformação, Vegeta e Nappa riram. Nappa então correu para atacar Hadithis que estava flutuando. Hadithis abalou ao ver a confiança de Nappa e mais uma vez estalou o dedo na testa do macaco gigante Nappa e a mesma coisa aconteceu. Nappa foi jogado para trás enquanto voava e caiu. Vegeta também correu em direção a Hadithis, mas Hadithis o socou e ele também voou de volta. Tanto Nappa quanto Vegeta ficaram chocados. Agora Vegeta confirmou suas suposições de que Hadithis era de fato como ele pensava. Ele se sentia mais forte que Freyza. Então ele começou a pensar poderia ser. Então ele gritou na forma de macaco gigante. Não. Não é possível. Eu me recuso a acreditar. Como um soldado de classe baixa como você pode obter o poder quando eu sou o príncipe de todos os Saiyajins? Como? Não faz sentido. Deve ser o Vegeta que deveria obter esse poder. Nappa se levantou dos escombros em sua forma de macaco e ouvindo Vegeta gritar, ele perguntou. O que Vegeta? Vegeta ignorou Nappa e olhou para Hadithis e falou. Diga-me Hadithis como você fez isso? Como um guerreiro de classe baixa como você se tornou um super Saiyajin? Nappa ouvindo isso gritou. O que? Ele é um super Saiyajin? Mas isso não é apenas uma lenda? Ele então olhou para Hadithis e continuou. Isso explica tudo. É por isso que ele é tão forte. Nappa em sua forma de macaco começou a suar balas. Nesse momento Hadithis falou não é bem Vegeta. Ainda não sou um super Saiyajin e vou alcançá-lo em breve. Mas Kakarot é um verdadeiro super Saiyajin. Tanto Nappa quanto Vegeta olharam para Goku apenas para vê-lo sorrindo. Eles queriam escapar deste lugar. Mas não foi possível, pois eles não eram fortes para lidar com Hadithis. Mesmo depois de se transformar. E depois que Hadithis revelou que Kakarot é um super Saiyajin, eles sabiam que tinha que ser verdade. Caso contrário, não haverá nenhuma explicação lógica para alguém que não era tão forte quanto um Saibamen se tornar mais forte do que seu estado transformado também em apenas alguns anos. Apenas um super Saiyajin lendário poderia tornar um Saiyajin fraco e de classe baixa tão forte em menos de um ano. Vegeta estava furioso pensando. Por quê? Por que isso deve acontecer comigo? Por que devo me curvar a alguma escória de classe baixa? Nappa então pensou em um plano para escapar. Só há uma chance de escapar. Vou fazer confusão e sequestrar um dos filhos de Kakaroto como refém. Então ele correu para o lugar onde Goku e as crianças estavam sentados. Ele então abriu a boca e atirou em direção a Goku. Goku balançou a cabeça vendo Nappa cabeça dura. Vegeta agora saiu de seus pensamentos e gritou Nappa no ou. Mas era tarde demais. Goku estava prestes a conter a explosão quando Gohan sendo o irmão mais velho que ele é. Se transformou em um super Saiyajin e chutou a explosão e deu uma cabeçada no estômago do macaco gigante Nappa. Nappa voou de volta, mas Gohan apareceu atrás dele. Goku gritou, chega de Gohan. Mas Gohan já estava se lançando e não conseguia parar. Seu chute atingiu as costas do macaco Nappa e sua coluna quebrou. Nappa então caiu no chão e criou uma enorme cratera. Gohan ficou lá flutuando no céu, olhando para Goku e disse, desculpe pai. Eu não pude me conter quando ele tentou atacar nossa família. Goku balançou a cabeça e apenas disse bem, tanto faz. E pensei, este Nappa quebrou a coluna de qualquer maneira, como no anime. Eu ia deixá-los ir se eles quisessem ir embora, mas não posso evitar. Vegeta estava olhando para o garoto de cabelos dourados flutuando no ar depois que ele chutou a vida de Nappa transformado e ficou chocado. Ele reconheceu a transformação. O cabelo dourado e o brilho dourado. Era a lenda que ele ouvirá quando criança e essa lenda estava bem na frente dele. Hadith sorriu ao ver Vegeta. Vegeta estava olhando para Gohan como se sua vida dependesse disso. Hadith então falou, você vê Vegeta, aquele é um super saiyajin. Você não é mais um príncipe. O super saiyajin nasceu. Vegeta cerrou os dentes. Goku pensou que isso era o suficiente e criou uma explosão de energia e explodiu a lua artificial, revertendo Nappa e Vegeta ao normal. Ele então foi em direção a Vegeta. Agora o que você diz Vegeta? Você se rende. Você não pode vencer. Mesmo que Freyza estivesse aqui, apenas meus filhos podem vencê-lo. Vegeta estava respirando pesadamente quando disse não me diga todos eles. Mas foi interrompido por Hadith, sim. É como você pode ver todos eles são super saiyajin. Eu também fiquei surpreso no começo até chegar a este nível de poder. O rosto de Vegeta tornou-se amargo. Ele não disse nada. Ele estava apenas cerrando o punho e rangendo os dentes. Goku mais uma vez disse, você rende Vegeta? Vegeta ouvindo isso gritou não. Eu me recuso a me render a um saiyajin de classe baixa. Mesmo que você consiga se tornar um super saiyajin. Eu sou o príncipe de todos os saiyajins. Mate-me agora, Kakaroto. Hadith disse tudo bem, faça do seu jeito, Vegeta, e estava prestes a atacá-lo. Mas Goku falou, deixe-o ir. Hadith se virou para Goku e confirmou, tem certeza Kakarot? Goku assentiu e Hadith voltou. Vegeta pegou um controle remoto e chamou seu space pod. Depois de algum tempo chegou. Ele entrou no space pod e disse, você vai se arrepender disso um dia Kakarot. Hadith eu voltarei. Goku disse apressadamente e ele, apontando para Nappa. Vegeta bufou, umf. Eu não preciso de um fracote como Nappa. E então a escotilha do space pod se fechou e ele decolou. Depois que Vegeta saiu, Goku e todos voltaram para sua mansão. Nappa não foi capaz de se mover. Então ele foi carregado por Hadith. Depois de chegar, Hadith deixou Nappa dentro de uma câmara de cura. Depois de um tempo, Nappa se curou completamente e também recebeu um impulso Zenkai. Seu nível de poder atingiu 15 mil. Nappa tinha visto tudo o que aconteceu e como ele foi espancado por um garoto de 5 anos, mesmo quando ele se transformou. E o dito garoto se transformou em um Super Saiyan. Nappa não teve escolha a não ser obedecer a todos. Hadith perguntou a Goku depois de retornar, Kakaroto. Por que você deixou Vegeta ir? Não foi mais fácil acabar com ele? E também com Nappa. Por que estamos curando ele? Goku respondeu, Vegeta tem um bom potencial e pode ser útil no futuro. Eu só queria quebrar o orgulho dele e ver se ele pode mudar como você fez e um dia se juntar a nós. Se ele voltar para se vingar, não vou dê a ele uma segunda chance. Nappa é apenas um bruto que segue os comandos de alguém forte. Ele estará sob seu comando quando você trabalhar com a patrulha galáctica e lavar seus pecados fazendo o bem e você precisa de um parceiro. Hadith assentiu. Na verdade, Goku queria ver Nappa se transformar em um Super Saiyan. Ele quer ver como fica um Super Saiyan careca. Será que só o bigode dele vai ficar dourado? Ele queria testemunhar isso pessoalmente. Depois que Nappa foi curado, Goku foi lidar com ele. Nappa saiu da câmara de cura e só Goku e Hadith foram até ele. Ele não sabia o que dizer então perguntou, vocês me deixaram viver? Até fui abandonado pelo Vegeta. Goku sorriu, Nappa. Eu sei que você só recebe ordens de Vegeta. Mas se você quiser ficar forte e um dia se tornar um Super Saiyan, então você vai me ouvir de agora em diante. Caso contrário, você está livre para ir embora. Goku queria ver o que Nappa escolheria. Então ele fez seu ponto e disse a ele que estava livre para sair apenas para testá-lo. Nappa pensou por um momento e respondeu, eu vou ouvir você Kakarot. Vegeta vai me matar de qualquer maneira se eu voltar para ele. E eu também quero vingança contra Freza por destruir nosso planeta. Goku assentiu. Então Nappa, você precisa treinar desde o básico. As pessoas no planeta podem ser fracas, mas são bem versadas nas artes marciais que irão ajudá-lo a controlar sua energia e muito mais. Vou enviar você ao meu primeiro mestre. Então aprenda bem com ele. Ele então olhou para Hadiths. Hadiths, leve-o para a ilha do Mestre Kami e peça-lhe para treiná-lo. Koryn é muito avançado para Nappa. Hadiths assentiu e saiu com Nappa seguindo. Nappa e Hadiths chegaram à ilha de Mestre Kami e Mestre Kami e Kuririn lá aceitaram ensinar Nappa já que era o pedido de Goku. Nappa lutou com Kuririn e conhece seus poderes. Nappa foi treinado na arte do controle de Ki, senso de Ki pelo Mestre Kami e também lutou frequentemente com Kuririn. Nappa não era talentoso. Ele era apenas um bruto e não tinha paciência. Portanto, era difícil para ele se concentrar na meditação e, portanto, demorava muito para aprender qualquer coisa. A única coisa que ele gostava era a comida preparada no lançamento. Um dia quando Nappa estava treinando o lança espirrou e apareceu a lancha loira. Ao ver Nappa, ela se apaixonou porque gosta de homens grandes e corpulentos. Ela começou a cozinhar e satisfazer a fome de Nappa e também a apoiá-lo. Nappa realmente gostava dela porque ela obedecia a tudo o que ele dizia. Pelo menos uma pessoa o estava obedecendo. Era o único pensamento que ele tinha. Como se o tempo passasse e Nappa começasse a se ajustar à sua nova vida. Treinar, comer e voltar a treinar. Isso foi tudo o que ele fez. Mestre Kami também estava em seus limites. O talento de Nappa era pior que Yancha. Mas ele tentou o seu melhor para vencer os caminhos das artes marciais no bruto. Uma manhã, Goku estava em Namekusei com Hortelã, Xixi e seus filhos. Buma estava fazendo sua pesquisa sobre androides usando os dados que Goku trouxe de um laboratório abandonado de Gero, então ela não acompanhou Goku. Seis cápsulas espaciais entraram na Terra e pousaram em uma pastagem criando crateras e delas surgiram seis figuras. O líder era Turlis, tio de Goku. Ele olhou em volta e falou um. Este planeta parece decente. Tem muita força vital. Será melhor cultivar a árvore aqui. Os cinco restantes a sentiram. Eles então procuraram um bom local e plantaram a semente da árvore do poder. Turlis pensou, depois de comer as frutas, ficarei forte. Que super Saiyajin! Ele será apenas uma piada na minha frente. As esferas do dragão são minhas. Goku após terminar seu treinamento estava comendo o almoço preparado por Xixi. Ele estava gostando da comida quando a voz do Rei Kai soou. Goku, isso é ruim! A árvore do poder está plantada na Terra. A árvore vai drenar a força vital e destruir o planeta. Goku surpreso gritou, o quê? Ele então pensou se Lesma era real, então a árvore do poder e Turlis também devem ser reais. Agora posso colocar minhas mãos na árvore da semente poderosa. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Isso também significa que os vilões dos filmes também são reais. Preciso me preparar para eles. A estrela Big Jet é problema. Também não sei que mudanças acontecerão. Ele então respondeu ao Rei Kai, eu cuidarei disso, Rei Kai. Mas diga-me como destruímos a árvore e pegamos de volta a semente sem destruir o planeta? Goku voltou à Terra apenas para ver o corpo esmagador derrotado por Hadiths e Turlis comendo as frutas. Como Hadiths não sabia nada sobre a árvore do poder, ele não impediu Turlis de comer os frutos. Então Turlis comeu mais de uma fruta iniciando uma conversa com Hadiths depois que o corpo de trituradores foi derrotado. Assim que Hadiths viu Goku, ele apresentou o Kakarot. Esse cara é Turlis. Nosso tio. Goku faz se palmeir Hadiths. Por que você o deixou comer as frutas? Seu poder aumenta se ele comer as frutas. E as frutas são desperdiçadas com ele. Hadiths gritou. O quê? Existem frutas que podem fazer isso? Goku assentiu. Turlis vendo Goku falou se não é Kakarotu. É bom ver vocês crescidos. Agora vou deixar vocês dois se juntarem a mim e dominar o universo. Goku bufou. Que tal você se juntar a mim e fazer algo de bom e parar com suas ilusões de governar qualquer coisa? Turlis terminou de comer as frutas e ligou. Hadiths falou. Meu Deus. Este aumento em seu poder. É muito grande. Goku acenou com a cabeça existe o poder das frutas. Vou explicar mais tarde. Agora vou coletar as frutas e destruir a árvore. Você o derrota. Hadiths assentiu. Turlis riu. Dois fracos querem lutar comigo? Meu poder ultrapassou até Freyés agora. Com este poder, eu vou primeiro matar você e, antes que ele pudesse terminar, ele viu Goku indo para as frutas. Ele ficou preocupado e gritou. Não Kakarotu. Essas frutas são minhas. Então ele foi parar Goku. Mas Hadiths o bloqueou. Turlis gritou. Mova-se e acerte Hadiths no estômago. Mas Hadiths nem se mexeu. Turlis continuou a socar Hadiths apenas para ser bloqueado por uma mão de Hadiths. Hadiths então bufou HMPH. Com esse poder fraco, você está dizendo que é páreo para Freyésa? O poder obtido sem trabalhar duro não é poder. Hadiths trabalhou duro por dois anos para estar onde está agora. Ele conhecia as dificuldades para obter o poder. Então ele ficou enojado com Turlis, que escolheu o caminho mais fácil. Goku sabia que o coração de Turlis era puro mal e não tinha chance de redenção depois de assistir ao filme. Turlis também queria governar o universo. Ele não era como Vegeta, que foi forçado a trabalhar sob Freyésa. Ele era mais como Zamazu. Turlis descobriu que não conseguia igualar Hadiths. Então ele queria comer mais frutas. Ele então atirou em Hadiths destruindo-o e voou atrás de Goku. Goku estava colhendo as frutas maduras quando viu Turlis se aproximando. Ele balançou a cabeça e o encarou. Turlis falou, última chance Kakarot. Agora me dê as frutas ou então morra. Goku não queria mais falar com ele. Ele só queria acabar com isso. Então ele aumentou um pouco. O rastreador de Turlis foi destruído. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Goku chegou na frente dele e bateu em seu estômago fazendo-o voar e então enviou uma explosão de ki matando-o. Seu corpo caiu sem vida. A fumaça se dissipou e Hadiths tossiu e viu Turlis caído morto no chão. Ele então viu Goku voltando para pegar as frutas e o seguiu para ajudá-lo. Depois de coletar todas as frutas, Goku usou seu ki e levantou a árvore exatamente como o rei Kai havia instruído e arrancou a árvore com sucesso. A árvore secou e voltou a ser uma semente. Goku coletou a semente e destruiu os corpos de Turlis e dos outros. Metade da terra havia se convertido em um deserto. Como Goku não usou a bomba espiritual e destruiu a árvore, a terra não voltou ao normal. Goku então pegou o radar do dragão e coletou as esferas do dragão com Hadiths. Depois de coletar todas as sete esferas do dragão, ele convocou Shalom. Hadiths ficou surpreso ao ver o enorme desejo concedido a Deagon. Goku então deseja que a terra seja restaurada. Os olhos do dragão brilharam em vermelho e ele disse seu desejo foi realizado e as esferas do dragão se espalharam. Goku pulou como de costume e pegou a Dragon Ball quatro estrelas. A terra foi restaurada à sua antiga glória. Hadiths então voltou para a mansão para treinar e Goku se teletransportou de volta para Namekusei. King Kai assistiu a tudo e soltou um suspiro de alívio. Mas sem que eles soubessem, quando Goku e Hadiths estavam coletando as frutas, pequenos robôs do tamanho de insetos apareceram perto dos corpos de Turles e do resto dos membros do triturador e coletaram algumas amostras. Os robôs então correram de volta para um esconderijo subterrâneo. Um velho recuperou as amostras e riu hahaha finalmente. Eu obtive algumas amostras de DNA alienígena. Aquele Goku era muito astuto e destruiu todas as minhas nanomáquinas. Ele também destruiu o meu antigo laboratório. Era como se ele soubesse dos meus planos. Mas desta vez eu consegui essas amostras. Em breve terei minha vingança e dominarei a terra ha 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 ha. Goku alcançou Namekusei e continuou comendo sua comida. Xixi perguntou, o que aconteceu Goku? Onde você foi tão de repente? Goku a segurou colocando as mãos na cintura dela e a sentou ao lado dele e disse nada para se preocupar minha querida Xixi. Só tinha que cuidar de algo bem rápido. Ele então pegou uma das frutas e entregou a ela, tem um presente para você. Coma. Vai ser refrescante e também aumentar seu poder. Xixi sorriu pegando a fruta e mordendo-a. Ela sentiu uma sensação revigorante de todo o seu corpo e seu corpo cheio de energia. Goku clicou em seu rastreador e viu o poder dela subindo de 120 mil para 450 mil. Foi um grande impulso. Goku ficou feliz vendo isso. Xixi falou, ó meu Deus. O que foi isso Goku? Eu me sinto cheia de energia e revigorada. É como se eu precisasse gastar essa energia aí. Goku a interrompeu puxando-a para perto e se teletransportou de volta para a terra dentro da mansão. Ambos entraram no quarto e gastaram suas energias com sucesso. Em Namek, Minty que estava treinando Luna e Trunks viu Goku se teletransportando com Xixi e apenas balançou a cabeça dizendo, a próxima é minha vez de ficar sozinho com você Goku, e voltou a treinar as crianças. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!